O IFMT de Pontes e Lacerda está com as inscrições abertas para o curso de instalador de sistema fotovoltaicos. As inscrições vão até o dia 25 do 1. O IFMT está oferecendo 70 vagas para a população de Pontes e Lacerda, no período vespertino e noturno. Para mais informações, conversamos com o professor Elber Araújo. O nosso curso é um instalador de sistemas fotovoltaicos, um instalador de placas solares. É um sistema que já está em grande uso, que são sistemas que produzem energia a partir de energia solar. A duração do curso é de, em média, dois meses e meio e as aulas serão de segunda a sexta-feira. Quais os critérios para ingressar no curso? Os critérios básicos são a exigência do ensino fundamental 1 completo, que é até o quinto ano, ser maior de 18 anos e possuir CPF. E para maiores informações dos documentos, acesse o edital na nossa página, plc.ifmt.edu.br, e lá vai estar a listagem de documentações. Ou, também caso tenham dúvidas, podem vir aqui ao campus, que estamos fazendo as inscrições presencialmente, e auxiliando as pessoas que têm dificuldade de fazer essa inscrição online. As inscrições estão abertas, inclusive, prorrogamos as inscrições agora até dia 25 de janeiro. E a previsão de início do curso é 14 de fevereiro. É importante destacar que o curso é um curso profissionalizante e tem duração entre dois a três meses, onde o aluno vai aprender na prática. Qual a modalidade que vai ser esse curso? Online ou presencial? Como se trata de um curso profissionalizante, de uma qualificação profissional, é importante que o aluno tenha vivência prática, faça a parte da montagem das placas solares, como é visto no meio profissional, na realidade em si. Então, por isso, nós vamos fazer essas aulas presenciais. Sabemos que hoje o campo de trabalho aqui em Pontes de Lacerda está bem amplo, essa questão de placas de energia. Qual a importância desse curso para Pontes de Lacerda, principalmente para os jovens? Então, a gente fez um levantamento na região, a gente vê que o profissional de instalador de placas solares está em déficit na região. Então, é uma oportunidade para que se faça um curso profissionalizante de excelência, que é a nossa FMT, que é totalmente gratuito, e uma oportunidade de inserção no mercado, visto aí pelo crescimento dessa área da economia de energia, principalmente a crise hídrica que a gente está vivendo, toda essa questão. Então, é importante aí para que se entre nesse mercado profissional. Os ingressantes no curso irão receber algum tipo de bolsa? Sim, receberão um auxílio de R$ 400,00, que serão distribuídos ao longo do curso, material escolar, que é a pochila, caderno, caneta, e uniforme, que é uma camiseta. Faço o convite, então, para a população de Pontes de Lacerda vir participar do curso. Então, estamos aqui de portas abertas para receber vocês, então, venham aqui fazer parte dessa grande família, nessa grande escola.